e salve salve galerinha salve salve molecada canal Cláudio Gamer oficial na área trazendo para vocês mais um vídeo bom pessoal dessa vez nós estamos mapa RBR atualizado para 1.53 do ETS 2 é isso aí bom para não ficar aquele vídeo sem conteúdo um vídeo vazio como eu fiz no Rotas Brasil eu vou trazer aqui algumas informações e eu colhi algumas dicas para você poder tá atualizando o seu o seu mapa e depois mostrando para vocês a ordem dos arquivos como que eu tenho principalmente você que quer comprar ou você que já tem recentemente aí tem alguma dúvida mas você que já é craque já é fera já fez tudo tá tudo funcionando mas curte nosso trabalho deixa aquele like comenta e assistam tá pessoal assistam você que precisa da informação e você que não precisa se puder assistir para me ajudar eu agradeço muito bom estou aqui pessoal eu colhi essas informações através também de um amigo que me compartilhou essas informações o mestre dos jogos um abraço para você bom começamos aqui atualização de compatibilidade então já entendemos o mapa está funcionando 1.53 ótimo é aí vem essa atualização mudou muita coisa por isso deve ser baixado novamente aí você vai falar pô mudou muita coisa opa veio um monte de coisa nova no mapa não pessoal é bem simples de entender isso aqui não tem segredo para entender é que com as atualizações da excesso muitos arquivos que eles utilizam para é é edição do mapa não existem mais até um amigo mim uma vez me mostrou o caso é essa me mostrou que assim ela tem uma casinha ela tem uma empresa tem uma fábrica ou qualquer coisa tá lá não usar porque se você usar aqui ela não na próxima atualização vai ser retirado você vai ter que substituir então é isso foi tirado muita coisa às vezes é uma uma guia de calçada às vezes é um piso às vezes é uma casinha uma fábrica então esse se retirou substituiu por outro aí o que que acontece o pessoal precisa trabalhar em cima disso para poder repor isso para não ficar dando bug ou ficar dando parede invisível coisa e tal tá então é isso então por isso que é necessário nós baixarmos tudo novamente inclusive é eu vou mostrar os meios de download aqui e vou dar a dica que eu sempre falo para vocês então é isso que aconteceu e fala que Goiânia em desenvolvimento em breve grande atualização para vocês então pode ser essa grande atualização apenas para DLC ali é de Goiás né que nós temos pode ser que essa grande atualização atinja outras DLCs pode ser que essa atualização venha também nas cidades mais antigas né da base do mapa tomara que sim bom aqui tá resolvido como que eu atualizo o meu mapa Cláudio como que eu vou atualizar bom você tem as duas opções né pessoal duas opções eu vou fechar isso aqui que não precisamos mais a vir pela sua conta minha conta tá e aqui você faz o download de todas as partes do mapa né inclusive o complemento se você assim precisar que a gente sempre explica se você não tem o jogo completo falta uma DLC de expansão você utiliza e aqui são as partes opcionais para o multiplayer mas o necessário é parte 6 5 4 3 2 1 essas são obrigatórias caso você precise também você vai baixar a o complemento DLC os caminhões os brindes já vem dentro do próprio mapa né claro e essa aqui é uma opção e tem a opção do gerente de download né quando você joga os seus arquivos né que eu já joguei todos os meus arquivos aqui ó ele vai quando você abre o seu gerente de download o que que ele faz ele faz uma leitura ele faz uma verificação e ele excluiu todos os meus arquivos os únicos arquivos que eles não escolher excluiu foi as defes né das minhas DLCs mas eu fiz o que que eu excluir manualmente para poder é fazer o download de tudo aí que eu vou pôr em mostrar eu posso selecionar é aqui eu faço sempre um por um né eu não uso aqui os opcionais né eu não uso aí eu mesmo pelas nas DLCs né eu coloco mostrar e vou fazendo download gradualmente uma por uma o mesmo quando eu faço é pelo site tá é o mesmo que eu faço pelo site pode ver que tá aqui base principal que é o São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais é a base né depois abaixo se você tiver né no caso as DLCs né nos casos se você tiver as DLCs caso você tiver as DLCs aí você vai vir aqui embaixo né se você tiver no meu caso eu tenho eu vou clicando ele vai abrindo e vai mostrando para mim todas as minhas DLCs inclusive eu tenho todas né eu tenho todas então aqui e depois você tem opcional de usar o sem Europa com mapa tem a Europa tá pessoal se você não gosta não quer a ligação com a Europa você usa o sem Europa tá e usa que se você quiser aqui também o mapa é em KM é em KM real você pode usar o mod é de KMSCS aqui é para desenvolvedores de cargas né as companhias para quem faz mods de carga então aí você vai ter tudo por aqui ou usar o seu gerenciador daí você vai falar assim Cláudio mas o o gerenciador deixa eu só ver se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês vai lá para sempre tampar um negócio aqui e e tá lá aí o gerenciador só assim mas eu não tenho aí você vai vir aqui né ó tá vendo aqui ó baixar gerenciador download vai fazer o download do gerenciador vai fazer a instalação e aí você vai ter todos os seus arquivos é que tem ó tem um videozinho tutorialzinho para vocês tá tá vendo aqui ó que vai tem todas as informações a você vai falar mas tá marcado um ponto 52 aqui né vai marcar um ponto 52 tá mas tá não ponto 53 mas eu recomendo mais você ir pelo seu gerenciador claro que você faz seus testes baixe um por um tá não se incomodem com isso aqui ó tá não se incomodem com isso daqui tá é eu na verdade que eu vou até fazer um teste aqui quer ver deixa eu fazer um teste aqui é um teste aqui ver eu vou colocar uma parte aqui fazer o download rapidinho eu tô fazendo por aqui né é a TV ele já vai aqui para mim a esse ele já tá ele tá atualizadinho que ver já vai vir para cá só para gente fazer um teste e depois a gente vai tá eu vou estar fazendo download as outras partes vai fazer um cortezinho e depois a gente vai tá entrando é no jogo e mostrar na ordem dos arquivos para vocês tá bom é um vídeo espero que ajude muito vocês rapidinho ó fazer uma parte por vez se você for por aqui tá pessoal ó vendo aqui ó eu vou até fazer o seguinte que eu vou fechar meu gerenciador vou fechar meu gerenciador fechei bom bom legal tá aqui né ó a parte que eu fiz o o o o o download veio para cá claro né não vai para lá eu vou jogar ele aqui dentro pronto aí está a a parte aqui tá vendo agora vou abrir meu gerenciador quer ver ele vai fazer a leitura desse arquivo aqui vai fazer essa leitura desse arquivo aqui vamos lá lá rapidinho depois a gente dá um corte e faz as outras partes Olha ele vai ler e ele tá lendo tá procurando bom tá vendo que o o o arquivo continua aqui então a mesma versão que está aqui ó mostrar ó tá baixado a mesma versão que está aqui está lá no site então você pode fazer por aqui ou por lá tá por aqui também é a mesma coisa é só clicar fazendo um por vez então eu vou finalizar os meus downloads aqui a gente volta lá no mapa no gerente de no nosso a outra coisa rapidinho quando você faz externo vai vir para sua área de download você tem que pôr aqui dentro da sua pasta mod quando você faz pelo gerenciador ele automaticamente já vai deixar o arquivo aqui tá ele vai deixar o arquivo na sua pasta mod você não precisa buscar o arquivo ele já vai aparecer aqui é dentro da pasta maior isso aqui como vai ser rapidinho tá rápido aqui vamos esperar aí só para mostrar para vocês aí depois a gente finaliza os download aqui aí a gente vai lá para o gerente eu mostro a ordem para vocês entra no jogo só para ver que tá funcionando tudo perfeito então tutorialzinho tá legalzinho né de você instalar o seu rbr né então até eu acho que o título é seis aí né atualização mapa rb tutorialzinho de instalação fácil né ativação aí a gente não vai entrar pronto vai confirmar a validação do arquivo ele já vai aparecer aqui ó parte dois quer ver o download concluído ó parte dois está aqui tá vendo legal né então é isso aí pessoal cortezinha a gente volta com vocês lá já no gerente beleza bom pessoal terminamos o nosso download né de todas as partes do mapa agora estamos aqui no nosso gerente né então lembrando o caso você fez pelo gerente de download os arquivos já estão dentro já da sua pasta mod né só você vir no seu gerenciador e pode ativar se você fez pelo 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 site manual você tem que pegar lá na sua área de download e e trazer os arquivos para sua pasta mod bom a ordem que eu sempre usei e acredito que muitos de vocês também vão tá usando usam caso você usa de outra forma e funciona perfeitamente show de bola eu sempre uso aqui sem europa parte 6 parte 5 parte 4 parte 3 parte 2 parte 1 aqui só as partes do mapa acima que caso você precise acima da parte 1 você vai estar utilizando o complemento de dlc que nós já mostramos lá para vocês eu não uso porque eu tenho um jogo completo por enquanto né então após a parte 1 eu coloco o km caso você não queira utilizar você pode não tá utilizando pois é opcional aí eu tenho as minhas DLCs aí vai variar se você tem se você não tem quais você tem como eu tenho todas eu tenho as DLCs DF do Paraná DLC Paraná DF do Mato Grosso do Sul DLC Mato Grosso do Sul DF do Goiás DLC Goiás eu coloco outros mod meu beleza pessoal então essa é a forma que eu ativo os arquivos do mapa rtr vamos agora entrar no jogo só para testar para ver se tá funcionando tudo certinho tá no nosso descritivo você vai encontrar vários mod é gratuitos você vai encontrar nosso WhatsApp caso você queira tá comprando os mapas Brasil Brasilzão Pro ou Brasil no trecho você vai estar encontrando alguns mod gratuitos mod que eu uso em todas as minhas lives e vídeos então nosso descritivo recheado para vocês informações recheado de mod frizz e também no finalzinho de tela sempre aparece um vídeo bacana que você não passou pode ser um mod pode ser uma Live pode ser um tutorial pode ser alguma coisa que enriqueça e traga muitas alegrias para você no seu Euro Truck Simulator 2 pois esse é o nosso objetivo por isso que a gente convida você a sempre deixar o like compartilhar e se inscrever caso não seja um inscrito do nosso canal né pessoal aquela força carregando aqui eu tô no meu tô usando o meu mesmo perfil né que eu tô no nível 19 a então com tudo funcionando tranquilamente só finalizando aqui o carregamento e pronto pronto nós já estamos com o nosso nem sei qual caminhão tô aqui aí eu tô com um caminhão que tava com a uma DLC aqui a gente a gente tirou né que acontece né deixa eu ver se eu tenho outro caminhão aqui a gente de caminhões o atávore se esvolva aí depois que era um mod isso aqui ó é vender ele que eu não sei qual que é esse mas beleza o nosso jacaré zona aqui que acompanha o mapa né é isso aí pessoal funciona tudo certinho tudo bonitinho vamos dar uma piso olhada no mapa nossa jacaré zona aqui é brinde do mapa né que nós temos né é acho que é essa mesmo que nós temos brinde do mapa vem a jacaré vem alguns mod gratuitos tem rebox também está aí funcionando perfeitamente como nós falamos né é mais a compatibilidade para deixar nosso vídeo assim rico de informações eu fiz todo esse passo a passo para você poder tá é fazendo download espero que seja útil para você se você gostou curtiu deixa no comentário compartilhe com algum amigo que precise de alguma força de alguma orientação fique com Deus até nossa próxima lá e ver o vídeo aqui no canal Claudio Gamer oficial lembrando descritivo recheado de informações mods fris e também na nossa playlist é nossa playlist de ouro truque america truque no descritivo e finalzinho de tela sempre um vídeo bacana um forte abraço fique com Deus eu fui meus queridos